Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Ioniq 5N 2023 e o Nissan Z finalmente, hein? Olha, a loja pra mim não tem nada de interessante, cara. É só no final do ano que é bom isso aqui, ó. Área de velocidade. Qualquer carro S2, mano, 193 km por hora. Goiânia é 25 graus, é frio, meu brother. Esse aqui é o Roonga, cara. Olha que coisa linda. É 190, né? Será que eu consigo essa? É 190. Oh, eu esqueço, cara. Faz 180. Ah, não. 190, ó aí. 198, mano. Ó, tem esse Roonga aqui, tem aquele Jeep Trail Cat. Esse aqui é S1, tá? Pode ir com carro classe S1. Olha ele, é o Roonga RS200, tá? A tunagem dele está compartilhada. Ou então vai com Jeep Trail Cat. Área de drift. Tem que fazer 150 mil pontos. Esse aqui é classe A, ó. Ele sala vale tudo, né? Mas é tipo até a classe S2. Esse aqui pode, ó. É só ficar jogando pra lá e pra cá. Deixa a quinta marcha, ó. Solta e aperta o acelerador. Ó. Easy, easy. A tunagem desse aqui tá compartilhada, viu? Quem não manja de Roraes? Olha a lista de dicas, mano. Olha a lista de dicas no Chanel. Olha a lista de dicas. Tem uma playlist aí, pô. Bora, bora, bora. Era cento e quanto? Mano, eu tenho uma memória. O meu TDAH é terrível, viu? Eu já nem lembro quanto que era. Ó, eu fiz 150 aqui. 160, já tá bom, já. É só ficar jogando pra lá e pra cá. A tunagem dele tá compartilhada também. Ou você pode ir com o Fórmula Drift. Mas eu acho esse aqui fácil. Corrida de Rally, classe S1. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Runig RS 200, 1996 e 86. E tá compartilhado o POST 911 RS, Forza Edition. Hoje cedo eu tava jogando o Horizon 4, mano. Jogo bonito, viu? Só que o Horizon 5, pô. Eu vi o Igão falando ontem que o Horizon 5 e o 4, o gráfico é o mesmo. Não é nunca. Não é nunca. Moço, bota um do lado do outro. O 5 é... O Forza sempre evolui o gráfico. Nem que seja um pouco, mas a diferença é... É grande, cara. A vantagem é que na hora que você pega os carros do Horizon 4 lá, os carros têm uma aderência muito boa, velho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ghost. Os carros do Horizon 4 são todos... É... Tem uma aderência muito boa. Tem um pessoal que eu... Galera tá comprando o Horizon no Xbox pelo preço cheio, cara. O Horizon 4. Eu falei que dia 17 vai ter promoção. Pois é, mano. O 5, em termos de gráfico, meu amigo. As partículas, o sol, o reflexo do sol no carro. O 4 não tem. O 4 não tem. Mano, vocês viram as imagens que vazou do... Vazou não, né? O pessoal do Asseto Costa compartilhou umas imagens do Asseto, velho. Que jogo lindo. Vai rodar na 2070. É, não. Em questão de ambientação, 4 é... Não, se colocasse esse gráfico aqui no Horizon 4... Nossa Senhora. Aí ia ficar lindo, né? A física do Horizon 4 nesse Horizon 5 aqui ia ser muito top também. Cara, o... O Asseto Costa Competizione vai ser multiplataforma. Eu acredito já no lançamento. E ele tá com um gráfico velho. E tipo assim, ele roda na 2070. O jogo mega otimizado, tá? Vai ter multiclasse. É, os caras... É igual o Asseto Costa 1. Não vai ser tipo o Competizione, não. Vai ser tipo o Motorsport, né? Mas só que é um simulador, né? Eu acho que não vai dar... Dá pra jogar no controle? Dá, né? Mas eu acho que ele vai ser mais pra volante. Mas o jogo tá leve, viu? Vai rodar em... Vai rodar... Não, uma 2070 roda o jogo. Se brincar, eles colocam até no Xbox One. Fala... Fala, metal. Fala, metal. Fala, metal. Ah... 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 Não é... Não é baiano... Você desce, rapaz? Será quando é que vai lançar o Asseto? Né, baiano? Será quando é que vai lançar o aceto corça, cara? Hoje eu estudei na produção musical a parte de trítono O trítono era proibido, né? Antigamente, pra quem tocava piano, era proibido usar esse acorde Uau, não sabia disso não Bora, bora aqui, ó Fala aí É trítono, é trítono, né? Trítono, é trítono ou é trítono? Trítono Corrida de rua, classe A São três corridas aí, ó Tá compartilhado o Ford Focus RS 2017 Bora lá, ó, vamo lá Tamo junto Vamo, vamo, vamo Quando é que vai ser a Gamescom? É em setembro? É em setembro que vai ser a Gamescom? Cara, eu ainda tenho esperanças do Roraes não ser anunciado ainda, cara Porque eu acho que esse Roraes aqui não segura a onda até 2026, não Agosto? Ah, tá Eu acho que esse Roraes aqui não... Até 2026 esse Roraes aqui, meu amigo Apesar que ninguém consegue lançar um jogo melhor, né? Pode até lançar jogo bom, mas melhor aí já é outra história, né? E o Mike Brown lá com o novo jogo dele de Mundo Aberto? Aquele lá, sim, eu acredito que ele pode ser lançado em 2026 Agora o Roraeson? Porque o Mike Brown não vai querer lançar o novo jogo junto com o Roraeson, né? Aí eu acho que... e nem no meio de um GTA E nem no meio de um GTA É agosto, né? 21 a 24 de agosto Aí, ó Se for na Alemanha, a Alemanha que tem autoban, né? Autoban Galera gosta de umas pistas com retona Vamos ver, né? É a nossa última chance e a Gamescom Dia 21 a 24 de agosto Aí, aí Nossa, então nós vamos ter que acompanhar a Gamescom do dia 21 até o 24 de agosto Pra ver se anuncia É jogo, hein? Eu não me considero gamer, porque eu só jogo jogo de corrida Acho que a galera gamer mesmo é a galera que joga tudo, né? Joga tudo menos jogo de corrida É de jeito Jogo de corrida só dá uma espiada só É, é, mas se você parar pra pensar Corrida de estrada Classe S1 São três corridas com essa imagem aí, tá? Tem um Corvette C8 O Corvette Airray Lamborghini Huracan 650S Spider Arturia Eu acho esse carro aqui muito bonito, Moisés Ainda mais com esse body kit aqui, cara E o som desse carro aqui é top, viu, véi? Top Corvette Airray Airray Bonitão Bora, gente Bora, gente Ó o Arthur aí, ó Arthur É bonitinho esse Arthur aí Mas eu prefiro muito mais um Porsche 911 Eu prefiro esse carro aqui com body kit também, né? De que é uma Arthur Na moral, véi Ah, é O Horizon 4, né? Bateu 71 mil jogadores jogando na Steam Só na Steam Mano Hoje eu dei uma espiada lá no Horizon 4 Dei uma espiada lá hoje O jogo tá quase batendo Vai passar o Horizon 5, né? Vai passar o Horizon 5 aí Muita gente Olha, o Horizon 4 Na minha opinião Em termos de física É melhor Assim, os carros lá Têm mais aderência É muito mais grudado O mapa é Muito mais legal Né? O clima dinâmico lá É muito melhor Porque aqui no México O México é praticamente É parecido com o Brasil, né? Aqui no inverno Não tem neve, né? E nem todo lugar Chove pra caramba Aqui em Goiânia mesmo Esse ano não choveu Então é Não choveu praticamente, né? Só uns pinguim bobo E lá no Horizon 4 Você tem Todas as estações Você percebe nitidamente, né? Nossa A A primavera Não, o outono lá no Horizon É lindo, né? O inverno também É maravilhoso Oi, NAP Só um minutinho Agora Em termos de gráfico Nossa O Horizon 5 É Em termos de gráfico O Horizon 5 É lindo, velho Eu não entendi O Igão falando Que é o mesmo gráfico Nunca, cara Nunca A diferença é nítida Agora Se o Horizon 4 Tivesse esse gráfico aqui Mano Eu tava lá até hoje Eu tava Eu gosto de gráfico, velho Eu acho Gosto muito Quanto mais real Eu acho bem melhor Mas O Horizon 4 É lindo, né? Desafio de foto Fotografo Qualquer carro Do especial Horizon O mais rápido Do mundo Em Guanajuato Tem a foto Do Jesco Aí na capa, tá? Guanajuato É aqui, ó Guanajuato Vou tirar foto De um Bugatti Colecionável Batem 10 robôs Perto do Grand Telescópio O Grand Telescópio Fica nessa localização Olha ele aqui Esses bichinhos aqui, ó Batem em 10 Bichinhos desse Esses robôs São os robôs Olha ele aqui, ó Corrida online Tá compartilhado Honda NSX-R 1992 Você comprou o Xbox E o controle Veio com o Drift, velho É, aí é brabo Meu irmão Oi É corrida de rali Doido Doido É rali Louco Meu amigo Mas esse carro aqui Tá se saindo bem Se tivesse um pneu off-road Aqui Seria melhor ainda Aparentemente Aparentemente Eu tô numa equipe cansada Aparentemente Eu tô numa equipe cansada Bora equipe Equipe cão Reage a equipe Bora, um, bora, um, bora Aparentemente Bora a gente reaja São três voltas Vai, a galera Vai reagir Tá reagindo, ó Reagiram Reagiram Agora é só manter Agora é só manter Peraí rapidão Já já eu respondo o chat Aí meu brother Ai, ai Ai, ai Bora, um, bora Acelera Eu tô Eu tô fazendo Bumblebee Você não tá abrindo Live do sazonal Não Esse horário Ninguém quer trabalhar Né Fazendo live Né, é claro Rapaz, achei que esse carro aí Ia passar mal com ele Se o cara copiar essas peças aqui Colocar um pneu off-road E o carro fica brabo, tá Fica brabo Ó Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, Mike Brown É É, você pode É, é Entrar em contato Com a garantia, né Da Microsoft Rapaz, eu nunca tive Problema de drift No controle Eu tenho muita sorte Viu O único problema Que eu tive É que a Peraí, bumbumbbee A escala de vibração Do meu controle Do Xbox Tava muito Fraca Eu mandei na loja E o cara falou Mano, seu controle Não tem problema nenhum Cara Mas se você quiser Me dar ele aí Me voltar a 100 reais Eu te dou um novinho Porque seu controle Tá zero Eu falei, uai, beleza Aí ele me deu Um controle novinho Aí depois O cara ligou pra mim Pô, realmente Tinha um lado Tava vibrando menos Do que o outro Pois é, uai O controle É quando o analógico Tá com drift É quando ele fica Puxando pro lado Na hora que você Solta o analógico Você pode aumentar A zona morta Ajuda Vamos fazer o Forzaton Adquire pilote um Toyota Supra GR, tá 2020 Ó ele aqui, ó Tá compartilhada a tonagem dele, tá? Tá compartilhada a tonagem do carro Ganhe 6 estrelas em radares de velocidade Vou fazer esse radar de velocidade aqui, ó Esse radar aqui, gente É 177 km por hora Já faz Ele faz 2 pontos Então é só repetir isso aqui Três vezes, tá? Vença um evento de corrida de arrancada Vou fazer a do festival Vai! Eita, lasqueira Acelera Bora Easy, easy Easy, easy Achei que ia ser difícil O Porsche deu um salto lá na frente Mas foi de boa Agora a gente tem que dirigir por 8 km De uma ponta a outra Na reta do Forza Dá 10 km Então Só você marcar de uma ponta a outra 8 km E aí vai aparecer a mensagem Concluindo o evento Terminando o Forzaton Terminando o evento sazonal E ainda ganhamos aqui um Kia EV6